E ele gosta das fotos? Pede pra ver as fotos? O que é essa relação Lula e foto? Olha, ele gosta de realmente, adora fotografia, às vezes ele até pega minha máquina, brinca, deixa eu fazer a foto. Olha, eu tô fazendo uma foto assim, aí tem uma pessoa, ele tá posando com a pessoa, ele fala assim, e esse contra a luz? Aí eu, não, presidente, eu vou usar um flash aqui. Não, mas não vai ficar a mesma coisa. Aí ele pega, vira a pessoa, aí põe a pessoa na luz a favor e eu faço a foto. E a gente criou uma relação, quando a gente tava na presidência, eu fotografava os eventos, e aí eu colocava no computador as fotos, e no avião eu fazia um slideshow das fotos, ele olhava e tal. Teve algum momento marcante que você fotografou a vida profissional dele, e um momento marcante da vida pessoal que você fotografou? Como é que eu posso te explicar? São oito anos, se você for vendo as imagens, cada momento teve o seu momento ali, né? Tem uma foto que eu gosto muito, que é uma foto que a gente fez na Bahia, em Lauro de Freitas, de um garotinho, ele tava passando, cumprimentando as pessoas, os populares, terminou o evento, e o garotinho pulou em cima de um outro rapaz, e foi pra tentar chegar no presidente. Esse garotinho quase que pula em cima das pessoas e passa a mão no rosto do presidente. E eu, na hora, eu tava ali naquele momento, eu fiz a... Então você olha pra foto, você vê o presidente naquele momento, olhando pro garotinho no olho, o garotinho olhando pra ele, passando a mão no rosto. Naquele momento você fala assim, meu, sabe? Tem uma química ali, e eu consegui registrar. E tem uma outra foto também, que foi da cachorrinha, né? Da Michelle, que foi a primeira foto que eu tive, quando eu entrei na intimidade dele. São duas, tem várias, tem outras fotos, mas essas fotos, acho que são fotos que marcaram a minha vida com o Lula, enfim, fotos que eu gosto. Teve alguma situação muito engraçada, que você lembra até hoje, que você conseguiu ficar engraçado? Eu tava em Fernando de Noronha com ele, ele tava de férias, né? A gente tava lá numa parte, né? E ele pegou o snorkel e foi mergulhar. Aí eu tinha levado uma câmera subaquática. Aí eu peguei e mergulhei com ele. Eu tô lá fotografando ele, de repente passa um cação desse tamanho. E eu tô lá fotografando, mas o tubarãozinho desse tamanho, assim, tá vindo na direção dele, assim. E aí eu tô lá fotografando. E eu tô de olho nele, a água, aquela coisa. De repente, quando eu vejo o tubarãozinho passando, aí ele olha pro tubarão, eu olho pro tubarão. Aí eu fiz a foto, assim, mas você vê, assim, o tubarãozinho, o tubarão passando. Aí ele levanta, agora ele levanta, ele fala, foi o tubarão que passou o presidente. Obrigado. E além de fotografar, agora você faz vídeos do presidente, né? É, na verdade, eu comecei a filmar o presidente, já foi no segundo mandato dele, né? E aí na época eu falei assim, meu, eu tô diariamente com o Lula, presidente desse. E aí eu tive a ideia, eu falei, vou comprar uma câmera e vou começar a filmá-lo. Comecei a gostar, comecei a gostar. E disso virou um projeto. A ideia, gente, fazer um filme do Lula na presidência, sei lá, 2014, 2015, sei lá, fazer, colocar isso, né, pras pessoas. Você mudou esse Brasil, esse Brasil é hoje por sua causa. Você, com meu raspaduro, com farinha, como eu, como essa peusada, como? Hoje o Brasil é Brasil, por sua causa. E agora o seu irmão também é fotógrafo da presidente Dilma. É, o meu irmão é fotógrafo da presidenta Dilma, tá lá com a presidenta. O meu pai foi, né, fotógrafo do presidente Figueiredo. Então, são os três aí registrando, né, o meu irmão tá registrando nesse momento, né, da primeira presidenta, né? O meu pai o último militar e eu o primeiro operário, né? Então eu acho que a família é uma família de sorte. Então é isso, Ricardo, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Eu que agradeço a vocês, é a Estuélia. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti